a sorte grande você tem se deparar com esta peça de cinco centavos do ano 2012 com defeito de fabricação que eu irei apresentar para todos vocês olá meus amigos e minhas amigas sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática hbp coleção convido a todos vocês a vir conhecer esse universo fantástico quer colecionar cédulas e moedas e no vídeo de hoje eu iria apresentar para todos vocês a moeda de cinco centavos do ano 2012 com defeito de fabricação espetacular que faz essa moeda ser valiosa e muito procurada entre os colecionadores nas redes sociais no entanto essa data 2012 temos uma tiragem de 400 milhões 128 mil unidades é uma tiragem muito alta por esse motivo facilita muito o seu acesso no comércio do dia a dia e a grande maioria das moedas que você vai encontrar ela não vai apresentar defeito de fabricação por esse motivo se a sua peça não apresentar nenhum aspecto diferente no seu processo de cunhagem seu valor numismático é muito baixo devido a grande quantidade que entraram em circulação só que temos vários fatores que altera o valor na sua peça e o principal deles são os estados de conservação e defeito de fabricação que a sua moeda apresentar por isso analise muito bem e não deixe nenhum detalhe passar despercebido observe o campo no seu revés que é essa posição e feito o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo centavos alinhado dá o giro nesse sentido tiradentes apresentou desse jeito sua peça uma moeda normal aqui temos o padrão de cunhagem comum 99% de suas peças vai ser desse jeito agora você pode deparar ela nessa posição que a revés horizontal para a esquerda reverso invertido que é assim desse jeito e o reverso horizontal para a direita que apresentar nessa posição e no seu avesso aqui pode ocorrer também alterações essa aqui não tem nenhum tipo de defeito serve apenas como uma base para aqueles que estão nesse ano sabe identificar o defeito que eu deveria apresentar para todos vocês e há vários mistérios a serem desvendados nas moedas do plano real e temos defeito de fabricações que pessoas nunca conseguiram encontrar e muita das pessoas quando encontra acha que essa moeda não agrega valores numismático por isso quando você deparar com qualquer moeda seja do plano real ou em qualquer outro padrão monetário e percebeu que ela apresenta alterações no seu processo de cunhagem guarde mesmo não tendo reconhecimento porque futuro próximo sua moeda pode ser catalogada e aqui temos um defeito clássico que faz com que essa peça seja um espetáculo no mercado dos outros colecionadores com sua valorização bem significativo e o que ocorreu nessa peça ao ser cunhado as moedas do ano 2012 o disco que seria o cunho do avesso e do reverso houve uma folga na virola e essa virola ela deu o giro no seu 180 grau e observe o que ocorreu quando o cunho fez esse giro centavos alinhado efetua o giro temos aqui o reverso invertido o oposto da moeda comum temos aqui a figura do tiradentes deitado de cabeça para baixo o correto seria ela apresentar nessa posição que é o padrão de cunhagem normal só que quando efetua o giro da minha peça temos o seu valor facial junto com a palavra centavos e seu ano de cunhagem todos deitado de cabeça para baixo moeda raríssima com defeito do reverso invertido e a posição 180 grau eu iria apresentar para todos vocês os valores de catálogo atualizado 2022 e também o valor de mercado para esta incrível moeda aqui temos a quarta edição do catálogo amigo atualizado 2022 como destaca o ano de 1999 a data 2012 com a tirar de 400 milhões 128 mil unidades mbc de avesso comum tá já catalogado em 50 centavos soubeba cinco reais já para flor de cunho 16 reais já não é ver se invertido qualquer data a partir do ano de 1998 até os dias atuais 50 reais para mbc 100 reais para soubeba e 210 para moedas flor de cunho já no catálogo de moedas com erros atualizado 2022 temos aqui o destaque principal ano 2013 anvesso normal reverso invertido invertido a 180 grau reverso rotacionado em relação ao anvesso a data 2012 com reverso invertido catalogado em 100 reais esse valor são para moedas circuladas temos uma valorização significativa no comércio do dia a dia essa peça não não vai alterar em nenhum outro valor a não ser o seu valor facial que é de 5 centavos no catálogo amigo para estado de conservação de mbc tá catalogada em 50 reais já o catálogo de moedas com erros apresenta o valor de 100 reais o dobro de um catálogo para o outro essa variação também ocorre nas redes sociais e essa data 2012 é uma data difícil de tá encontrando muita das pessoas não tem essa moeda ainda na sua coleção nesse motivo fique atento em todas as datas que você pode estar deparando com este defeito espetacular do reverso invertido e o seu valor comercial os grupos de de whatsapp facebook varia em torno de 40 a 100 reais podem ter uma alteração tanto para mais quanto para menos moeda difícil de estar encontrando com defeito raro tem sua valorização significativa e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo aquele joinha compartilha com seus amigos em suas redes sociais se inscreva no nosso canal ativa o sininho para que todas quando novos vídeos for lançado chegar em você em primeira mão fique com deus um abraço e até a próxima E aí